Cidade Aberta está de volta e hoje a gente recebe aqui no estúdio do programa Cidade Aberta o Sérgio Volpi, que é o diretor da Associação das Agências de Viagens do Estado de São Paulo. Bom dia Sérgio, obrigada pela sua participação hoje aqui no programa Cidade Aberta. Bom dia a você, bom dia a todos e obrigado a você. De nada. Bom, a gente está agora em período de férias, mas as agências agora não estão trabalhando para as férias já imediatas, já estão se antecipando para as férias do próximo ano, é isso mesmo Sérgio? Exatamente, com a estabilidade do dólar nesse último ano, principalmente de 2010 para cá, nós temos condições hoje de oferecer produtos para passageiro embarcar até abril de 2012, segurando o preço com o dólar baixo, com o euro baixo e parcelando sem acréscimo. Então hoje as agências estão trabalhando com passageiros que já estão programando a sua viagem para a próxima temporada 2011-2012. Olha só, e para quem não se programou para esse ano e agora já quer aproveitar, ah, eu vou tirar férias, estou decidindo viajar, vai ter um pouquinho de prejuízo aí. Vai pagar mais caro, isso com certeza, porque os produtos que nós temos à venda hoje, para embarque hoje, nos meses de janeiro, fevereiro, por exemplo, até o carnaval, é o que sobrou. São poucos lugares que sobraram para os principais destinos. Então a pessoa tem que saber que por não ter se planejado, ela vai pagar mais caro. O que está acontecendo? Nessa semana foi muito interessante. Nas agências nós temos recebido, nesse começo do ano, os passageiros que não se programaram para esse Réveillon e acabaram ficando sem ter o que fazer ou não conseguiram um produto econômico porque não se adiantaram. Eles estão vindo às agências e nós já temos produtos para o Réveillon do ano que vem. E já estão fechando o Réveillon do ano que vem. Aproveitando o preço baixo do dólar, o preço promocional, porque as viagens, logicamente, quanto mais antecedência você se programa para comprar, menor o preço, conforme vai lotando, vai aumentando o preço. E estão podendo pagar sem acréscimo. Olha só. Então essas que estão fechando agora, começaram a ser comercializadas há um ano atrás? Praticamente. O ano passado, na verdade, nós começamos a lidar com essa temporada de 2011, 2012, nos meses de abril, maio. Esse ano, em janeiro, nós já estamos lidando com a temporada 2011, 2012, o que é um benefício muito grande para o passageiro, porque ele tem condição de se programar, pagar pouco, pagar um preço muito justo, pulo do dólar abaixo e ainda parcelar sem juros. Parcelar até quantas vezes aí o interessado pode parcelar a viagem? A maioria dos pacotes estão sendo parcelados em 10 vezes sem acréscimo. E nós temos uma linha de crédito da Caixa Econômica Federal em até 24 vezes, com juros em torno de 2% ao mês. Então você tem condição de pagar uma viagem até 24 vezes, se você quiser. Então, com todas essas facilidades, vocês também devem ter notado uma mudança de perfil aí dos turistas, né? Exatamente. Não só por essa questão da ascensão das classes C e D, mas por conta do dólar abaixo, por conta de uma injeção de otimismo muito grande que nós tivemos em 2010, aquele passageiro que não viajava passou a viajar para o Nordeste, o passageiro que ia para o Nordeste está indo para a América do Sul e Caribe, aquele que ia para o Caribe está indo para a Europa, a América do Norte e assim vai. Isso é um dominó, está evoluindo bastante. Olha só, isso é interessante, é uma boa oportunidade, né? Com certeza. Para as pessoas. E quais são os destinos mais procurados hoje nas agências? Olha, não existe um destino mais procurado. Existem alguns que nós recomendamos pelo custo-benefício, né? Por estar com um preço muito bom e ser uma oportunidade boa para você viajar. Então, para aquele passageiro que nunca viajou, o Nordeste ou o Cruzeiro Marítimo de curta duração. Nós temos uma rede hoteleira no Brasil da melhor qualidade, nós temos voos a partir de Araçatuba hoje que dão conexão com absolutamente qualquer lugar do mundo, a partir do aeroporto de Guarulhos, o que é muito positivo para nós, com tarifas muito boas. E aqueles que já têm uma certa experiência, nós temos o Caribe, que está com um preço muito bom, Punta Cana na República Dominicana, Dominicana, Barbados, Aruba, São Martins, são destinos muito interessantes, com um custo-benefício muito bom. E a América do Sul também, logicamente. Sérgio Volpi, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. E aí Obrigado. Obrigado.